Música Vizinhos acionaram a polícia depois de desconfiar da possível morte de um morador de uma residência na rua Enerso Serve, no bairro Perequê, em Porto Belo. Após a chegada dos militares, foi confirmada a suspeita. O corpo de um senhor de aproximadamente 65 anos foi encontrado na residência. Os moradores próximos teriam notado a falta do idoso, que estava sempre no local conversando, e chamaram a polícia. Os familiares são de Blumenau e ele morava sozinho. Ainda segundo testemunhas, uma quantidade grande de moscas rondava perto da janela da casa, o que causou suspeita e motivou o acionamento da polícia. Música Música